Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Batista, esse aqui é o Som do Dan, é um canal onde eu falo sobre música e faço música também. Dessa vez eu vou reagir a uma música que explodiu tem alguns anos já. Se eu não me engano, essa foi a música que realmente estourou esse cantor chamado MC Bin Laden, na época aí, 2015. Tá tranquilo, tá favorável, é um funk um pouco diferente, ele tem umas estruturas musicais um pouco diferentes. E hoje eu queria analisar um pouquinho por que que isso funciona, como que isso funciona, por que que virou um hit do tamanho que virou. Nesse momento, comecinho de 2022, a gente tem 106 milhões de visualizações nessa canção. Eu lembro que o Bin Laden chegou a tocar essa música, a cantar essa música no Lollapalooza, naquele mesmo ano, se eu não me engano, ou no ano seguinte. Então, sem mais delongas, hoje vamos ver, tá tranquilo, tá favorável. Vem comigo? DJ! Mas gosta sim! Nossa, tá suave, é final de semana. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Dá uma olhada no cordão, tá tranquilo. Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá com nós, a favorável. Foca mais no sofó, isso é o dinêpa da quadrilha. Nossa, os primeiros 24 segundos da canção, vocês veem a quantidade de elementos que tem aqui, né? Ele já começa gritando DJ do nada. A base dessa música, só ele fazendo... Essa interjeição tem um grave que tá vindo junto, né? Tem um baixo sintetizado, eu imagino. E tem um... Essas frases que dão conta do conceito da canção, né? Nós tá suave, é final de semana. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. A maneira como ele entrega essas frases e como elas resumem também a canção, né? Os primeiros 24 segundos, ele já tá apresentando o que ele vai dar, né? É incrível, assim. É uma introdução muito forte, eu acho. No campo imagético, né? A gente tá vendo, assim, ele sem camisa, né? O close no rosto dele. Aí vai um close na barriga dele. Um close na axila dele. E ele começa a jogar água na cara. Tudo isso tem um efeito imagético muito interessante. Tem muita coisa que te chama a atenção aqui. Esse é o dilema da quadrilha. Voz oitavada aqui, né? Esse é o dilema da quadrilha. Ixi, o dilema do quadrilha. Eles pegaram o sample dessa voz dele que ele gravou e oitavaram pra baixo, né? Então ela fica mais potente, mais grave, né? Ganha um pouco mais de profundidade. Olha só. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Elementos que, em 2015, né? Hang, lose. Essas coisas estavam em alta. Era uma maneira de se comunicar, de gestualizar a comunicação. Gesticular a comunicação. Interessante, né? Quando você pega pra ouvir de novo essas canções, você vê como estão impressas nessas canções algumas das maneiras da galera de se comunicar, né? Naquele período. Certo? Tá tranquilo. Tá favorável. Só os vilão. Só os vilão. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Só os vilão. Vem. Tá tranquilo. Continua baixo. E voz. E an-an. Tá tranquilo. Tá favorável. Vai. Um beijo pro Zé Calcado. Tá tranquilo. Entra o beat. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Vai. Um beijo pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive com a faca. Além da música já ter esse monte de texto no primeiro minuto, depois que acaba isso e entra de fato o beat, vai entrar o verso dele, né? Vai entrar a parte lírica dele ali, né? Girando o mundão, girando o lugar. Parado no tempo eu não posso ficar. Girava o volante do Golfo Sapão, agora eu vou virar o volante do Jaguar, né? Acho que é isso. Ele vai soltar o texto dele ainda. Essa música já podia se repetir nesse primeiro minuto, assim, né? Com esses elementos que ele já soltou, mas ele vai repetir esses elementos de maneira bastante comedida ao longo da canção. Vai achando que é só playboy que vive com a faca. Agora ele acabou de falar e fala de novo. Ele vai falar daqui a pouco também de novo, né? Legal porque não tá no ritmo quando ele entra, né? Eu até errei aqui. E além de não tá no ritmo, tem um sample aqui de tiro, né? De uma arma carregando, aí dá um tiro. E aí tem um silêncio em que ele fala, nós tá suave final de semana. E quando ele fala, ele entrega isso com um certo delay, né? Com uma certa demora. Acaba atravessando o beat quando ele volta, né? Essa coisa um pouco mais relaxada de interpretar vocalmente, também se reflete na mensagem da canção, né? Que tá tranquilo, tá favorável, né? Eu tô de boa. Esse beat tem dois pequenos elementos, eu não sei se você tá ouvindo no fone. Tem dois elementos rítmicos que são muito sutis. Não é a caixa do beat, né? Não é essa caixa. Nem o bumbo, né? O bumbo do beat, que seria o pum, o pum, pum. Não é isso. Tem dois sons que estão acontecendo no fundo desses sons. Olha isso. Vê se você consegue ouvir. Tem um tom, eu acho, né? Ou um bongo, algo assim. E tem outro logo depois dele, que eu acho que é um efeito de estéreo, que é de alguma outra percussão, que tá um tá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá, ouve só. Ele faz, solta essa porra de novo pra voltar, né? Isso é muito interessante. Ele lança a coreografia da música, né? Ele faz o negócio, né? Tá tranquilo, tá favorável, não sei o que fazer, desculpa. Mas ele lança essa coreografia no vídeo, né? E isso tem um efeito fantástico também. Então, a coreografia também dialoga com a canção, né? No sentido de que o sinal da Hang Lose tá aqui pra representar essa tranquilidade, né? Tá favorável, tá tranquilo, etc. O famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Boa dia. Só uns vilão, vem. Tá girando o mudão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso fingar. Girava o volante do golfe de sapão, agora vou virar o volante do Jaguar. O somzinho, né? De postagem e comentário do Facebook daquela época, né? Prolão, prolão, prolão. Olha pra bandida, não resiste. Tira a postagem e gira o comentário. Tira a postagem e gira o comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. Pra quem desacreditava, assim. Mas tá suado, é final de semana. Agora foi. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, final de semana. O cara depilou uma axila e a outra não, né? Então isso tem um outro efeito também. Isso reflete o cabelo dele, né? Que tá metade descolorido e metade colorido. Metade colorido e metade com a cor do cabelo. E a outra metade tá descolorida, né? Reflete o cabelo dele no sentido de... Metade dele tá com a cor, né? E por isso a axila esquerda dele tá com o pelo. E a outra metade tá descolorida e a axila tá depilada, né? Isso também reflete o yin yang do começo ali. Que aparece num boné, né? Aqui. Tá vendo? E esse yin yang, ele é isso, né? Ele é metade branco e metade preto. Como o que ele tá levando no cordão dele. Como o cabelo e como a axila, né? Interessante, né? É uma música que não tem uma base melódica. E ela tem esses elementos rítmicos, né? Muito interessantes. E ele, como uma performance nesse vídeo aqui, ele tá muito bem. Isso tem uma força muito grande, né? Você olha pra imagem dele. Você olha pra maneira como ele tá tranquilo. Como tá favorável pra ele, né? E a mensagem toda, né? A coreografia que reflete também como ele tá se apresentando. E também reflete o lugar onde ele tá. Eles tão numa praia curtindo um tempo, né? Curtindo um período. É muito massa, assim. Eu acho que essas coisas explicam um pouco por que que essa música ficou tão gigantesca nessa época aí de 2015, 2016, né? Por que que todo mundo, naquele momento ali, tava cantando essa canção? Por que tem o elemento da dança, da coreografia, né? Que se identifica. Por que tem essas frases de efeito muito fortes, né? Dá uma olhada no cordão. Dá uma olhada na galera que tá com nós. Tá favorável, etc. E também pelo beat. Por esses pequenos elementos que são detalhes rítmicos mesmo. Mas que funcionam muito bem. Funcionam muito bem naquilo que a gente tá pensando em fazer, né? Naquilo que a gente tá pensando em ouvir. Então é isso. E esse foi o episódio sobre Tá tranquilo? Tá favorável? Dami similada. Se você tiver alguma ideia, pode me mandar pro DM no Instagram ou nos comentários mesmo do vídeo. Tá bom? Eu adoro ler. Adoro dar uma olhada por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Abraço.